E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade Vamos baixar um pouco o áudio Eu tenho mexido no meu microfone esses dias, então alguns episódios de outros vídeos e tudo mais Tem dado uma certa bagunçada Mas, tá caminhando Bom, de fato eu fiz uma pesquisa Ó, o Brasil caiu, a gente caiu pro oitavo lugar Tamo numa briga fodida com a Alemanha A vantagem de, pelo menos é que o nono lugar, que é o Canadá Ele tá com, cadê, cadê, cadê 398 de score E a gente tá com 600, então nós estamos relativamente atrás Mas, bem Bom, nós estamos gastando uma grana porque nós estamos construindo tanques Então, gastam dinheiro mesmo As nossas indústrias aqui de weapons Isso aqui tá trabalhando Ó, 2 mil empregados aqui Falta gente, né, falta gente pro nosso Pra nossas indústrias 30 mil empregados e 120 mil Bom, o nosso foco nacional aqui, a gente tinha colocado burocratas e teachers É Eu vou tirar isso e vou começar a focar em alguns estados E No caso de São Paulo Vamos dar uma olhada em São Paulo Nós temos bastante fazendeiros, né Não, vamos focar aqui em São Paulo Empreendedores, teachers, clerks, workers Workers Vamos focar o worker Que a gente precisa virar essa economia Aqui não pode ser fazenda não, tem que ser trabalho Porque São Paulo Se você for ver, São Paulo tem Todos os slots de indústria Então, como eu estava falando Precisei dar uma pausada Não sei nem se vocês tinham percebido, mas Bom São Paulo é um estado bem industrializado E Isso que é isso aqui? Rice Eu queria um produto rice no país É, eu não sei se é o caso, mas eu acho que eu vou tirar É uma fábrica que emprega Dos 126 mil pessoas, né E ela Está dando prejuízo Bom Aqui Só que a gente tem muita fábrica dando prejuízo, né Rice Bom Vamos desligar essa fábrica E vamos destruí-la Aí vai sobrar um espaço pra gente Vamos ver se Aí São Paulo Bom, já empregou em outras indústrias, tá vendo? Já empregou em outras indústrias Não teve Não teve problema Bom Bom, a gente botou o Suriname No nosso Que é o South America A gente botou o Suriname No Estamos botando o Suriname, né Na verdade, na esfera Só que o Chile Por algum motivo Saiu da esfera dos Estados Unidos E pediu aliança pra gente Então Eu tô mandando ver aqui, ó 14 pontos A gente foi desacreditada É claro, né Pelos Estados Unidos Só que os Estados Unidos também Agora não pode mais ganhar ponto Não pode mais ganhar Não é mais O A esfera do Chile Então a gente pode pegar o Chile pra nós E eu fiz algumas pesquisas De fato, pessoal É bobeira Pampetizar, tá É Não vale a pena E depois Uma vez que você Pampetiza o cara Você não tem como tirar mais Não A não ser que você Brigue com ele O que não é uma coisa legal É A gente precisa levantar Um pouco de grana Nosso dinheiro Nosso budget Tá meio bosta Eu já reduzi Pra caramba E National Stockpile Pro Chase Vamos ver o que que é Que eu tô comprando Qual E Tá E qual Opa Melhoria na taxa Aqui Ótimo Ótimo Vamos ver aqui São Paulo Nós temos um problema De coal Foda Problema de coal Foda Vamos vir aqui em São Paulo E vamos fazer Olha Aumentando a população Fertilidade Da hora Porque olha como tava aumentando Pouco a nossa população É Tava Demographic Transition A gente precisa de uma Militar Industry Aqui O lance Seria Voltar E investir Tudo aqui Assim ó Mas ó Quanto custa Pra gente Tá vendo Coisa que nós não temos Nossa Então Aí População Minas Vamos dar uma olhada No outro estado Aqui também Tá bombando De São Paulo Minas Minas não hein Tem que Minas É o segundo estado Mais populoso E só tem quatro fábricas Essas fábricas De arroz Cara Não Não tá virando Plástico Electric Electric gear Tá faltando Ahn Vamos aqui Ok Beleza Isso aqui ó Falta Rubber Isso aqui a gente tem Dez em estoque E precisa de Trinta e seis A gente precisa Construir mais uma Fábrica de Cooper Na Liberia Tá indo bem As coisas lá De certa forma Minas 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 Gerais Aqui Vamos fazer uma Não Uma Cooper Smelter Que a gente Tem Bastante Cooper Pra esmeltar Rice Tá foda Fish Coal E aí Não tem Muito O que fazer Não adianta A gente Comprar Porque Não tem Deixa eu ver Ahn Três Aí voltamos Pra sétimo Lugar Por dois Pontos Voltamos Pra sétimo Lugar Eu tô Pensando Aqui Porque Assim Na boa As fábricas Que tão Indo Bosta Assim Eu vou Passar Apesar Que Não Tá Vendendo Porque Não Tem A gente Usa Muito Combustível Machine Parts Falta Coal Ou Coal Né Para De Ser Chatos Deficiência De Taxa Administração De Eficiência Mine Output Farming Output Cultura Deixa eu ver Quantos Pontos São 6.400 Aqui Research Research Olha só Nossas fábricas Faltando Tudo Tá Complicado Não Eu não vou Fazer isso A gente Precisa Vim Pra A gente Precisa De mais Produção Precisa Muita De produção É É Mas Também Tá Nesse Ritmo Acho Que É Melhor A gente Aumentar Nossos Research Points Vai 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 Tem que Ser Aumentar Os Desse Partes Mesmo Mesmo A gente Tá Nossa Gente Nós Estamos No No Uma Pinda Fodida Né Olha Começou A ficar Negativa Já É O problema É Nossas fábricas Dependem Muito De qual Pra Fazer Machine Partes Que Não Tem Depende Muito De Electric Gear Que Também Não Tem Então A gente Vai Precisar Resolver Isso Se A gente Não Resolver Isso Agora Apesar Que Aqui Tá Falando Que A gente Tá Exportando Machine Partes Então Machine Partes Não Tá Sendo Um Problema Para Nós Aqui O Que Está Sendo Um Problema Para Nós É O Famoso Carvão Vamos Botar Vamos Comprar Né Já Já Tá Marcada Aqui Pra Comprar Né Já Está Marcada Pra Comprar É Que Não Tem Memo O Mercado Não Tem Disponível E A Minha Rinite Tá Aquele jeito Bom Vamos Atrás De Alguém Que Tem Coal Quem Quem Que É Esse Cara Aqui Nigéria Nossa Aliado Aliado Com Um Um Monte De Gente Camarão Tem 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 Bastante Ai Nossa Mais carvão Mesmo Na África Pelo que eu tô vendo Não tem Ah Peraí Então Vamos vir aqui no Brasil Coal Aqui no Brasil tem um pouco de coal A gente tem Três regiões com coal Colômbia tem coal Pouco Vamos ver na África aqui Quem tem coal África do Sul É aliada do Zaire Ah Tá Aerolende Aerolende O estado Aerolende Aqui Aerolende É Bom Legal África do Sul Friendly É friendly Com o Reino Unido Vamos dar um Proving Relations Aqui no Reino Unido E provavelmente Se a gente entrar em guerra Com a África do Sul Com a Inglaterra Friendly Olha A parte militar Da Inglaterra Tá louco Mano A indústria deles Não é tão maior Que a nossa não Mas É Meio Meio pesado Né Esse aqui São em segundo lugar Né Tentar dar um boost Na relação A gente não pode Influenciar Grandes Seu opinião A África do Sul Não tá Na esfera De ninguém Né Não Mas o Reino Unido Tá tentando Botar ela na esfera Olha lá Bom Os Estados Unidos Se opõem a ela Opa Vamos ganhar Prestígio Nossa Nossa Nessa indústria Deu 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 Crescida Uma Fabricona Bruta Já Bom Aqui começou Melhorar Tá vendo A gente priorizou Attack gear Combustível Amazonas Foco Trabalhadores Tira De Minas Tá Vamos vir aqui Na população São Paulo É Tá Nossa 822 mil Trabalhadores Né 445 Nossas indústrias Estão aumentando Agora Bem Aqui a gente Parece que resolveu O problema É que A quantidade De Trabalhadores Ainda Não tá Dos melhores Que parece Cooper Deixa eu ver aqui Esse aqui faz combustível Baseado em Coal Ok Prioridade Alta Aqui Prioridade Meia e baixa E prioridade Baixa É O nosso problema De coal é Crítico Né Porque não tem Electric gear Santa catarina Produz Coal no estado Então Aqui Electric gear Aqui a gente Também não tem Grana Para fazer Para fazer Nossa Falta tudo Falta tudo Falta tudo A gente não consegue Comprar nada Deixa eu ver Cooper White Refined Refined Cooper Entendi Entendi Tá A gente A gente Precisa O White Vamos ver Se a gente Já tem Electric gear Factory Não Bom A gente Não consegue Construir Ainda Isso Liquify Natural Gas Coal Power Plant Peraí Não A Telecom Equipamento De Telecom De Telecom Tá Opa Chile Adicionar A Esfera Ótimo Uruguai Vamos dar Um Increase Opinion Vamos ver Vamos ver Como é Que tá Aqui Botamos Chile Também Na Esfera Serena Me Caminhada Ótimo Cadê Peraí Bom Diplomacia Cadê Ponto Beleza Bom A gente Falta o Uruguai E o Suriname Pra ir Pra Uruguai A gente Tá Trabalhando Vamos ver O Chile Tá Com 20 Não O Chile Tá Com 10 Pontos Mas os Estados Unidos Não tá Investindo Nele Então Vou botar Aqui um Só no Chile Até dar o Gazinho E vou aumentar Suriname Crise Relations United Kingdom Crise Relations Estados Unidos Crise Relations Olha a Rússia Aqui Chegou Chegando Né Ó Passamos A indústria Da Da Alemanha Sao Paulo Tá Crescendo A indústria Minas Também Os Estados Mais populosos São os que Trazem maior Benefício Né Vou voltar Aqui pro Trade Uau Opa O que é isso Aqui Sindicatos Pausa Beleza Deve ser Deve ser Obrigatório O cara Participar De um sindicato Se um sindicato Enche o saco A gente Queima o sindicato Tá bom É assim Que vai ser Esse lance De incentivar Empregados Nas fábricas Parece que Tá no resultado Porque as nossas Fábricas Voltou a crescer Olha A produção De qual Ótimo Minas Tá produzindo Bruto Smelter Como é que A gente consegue Optics Electric Gear Não Telecom Precisa de Optics Precisa de Chip A gente não tem Nada disso Ainda Nossa indústria É uma indústria Meio bosta Pelo menos Aqui no Amazonas Já tá tudo positivo Começamos a A produzir E aqui no Amazonas Dá pra gente Fazer uma Care Factory Porque a gente Exporta Ou a gente Importa Ah não A gente Exporta Iron Ah Tá Se a gente Exporta Iron Logo Quer dizer que A gente poderia Tá fazendo Mais uma Fábrica De Aço O problema É que Nós não Temos Coal Pra isso É Esse é o nosso Problema Electric Gear Vamos ver Aqui Nossos Electric Gear São Paulo Voltar Voltando Plástico Minas Coal Claro Que tá Voltando Ah Ah O Smelting Cooper Tá Indo Bem Ó Vou Pôr Aqui O Electric Gear Hum Plástico A gente Pega Petróleo Tá Vamos Pro Foco Electric Gear Electric Gear Aqui Minas Sexto Lugar De Fábrica Electric Gear Aqui Telecom E Electronics Electric Gear E Nossa Infame Ainda Tá Em 12 Vamos Aqui Que A gente Pode Fazer Movimentos No State Religion No State Religion Ótimo Pronto Movimento O pessoal Já não Enche O Saco Da Gente A Gente Precisa Pra Pra Construção Do Nosso Militar A 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 Se Se Que O Nosso É Ridiculamente Necessário Né Pra Fazer Tanque Então Onde Que Tem Aço Aço Plástico A 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 tem fábrica de plástico, né? Então, Minas, vamos fazer uma fábrica de plástico aqui em Minas. Plástico. Subbudget aqui de construção, vamos aumentar. Aumentar o seu budget de construção. Engraçado, eu aumento o budget e aumenta aqui, né? Weaponry, Coal. Cimento, combustível. A gente já produziu combustível. Fiquei aqui na Mauritânia. Não. Aqui na... No Guiné. A gente pode fazer uma indústria em Can. Can-Can. Can-Can. Cadê? Liquified Natural. Aqui, ó. Aí eu não posso subsidiar, né? Então... Ah, não, não posso. A gente botou um dinheiraço aqui já, né? Deixa eu ver onde eu posso botar mais grana. Onde eu posso botar grana? Vê aqui as influências nossas aqui. Estão tranquilas. Suriname continua vindo. Uruguai. A gente está indo para a unificação total da América do Sul sobre a bandeira do Brasil. Depois desse cara aqui, eu vou para a unificação total da América do Sul. Depois desse cara aqui, eu vou para uma outra... Porque a gente tem umas decisões. Que é o lance do trade, ó. Release e ver essa decisão? Não. Open Market. Open Market, a gente tem que ter Market Comunismo. E Market Comunismo, a gente precisa de algumas coisas. Antidrug. United Nation. Ó. Estamos dando um gás em cima da Alemanha aqui agora. Fatórias. Chile. 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 Ehm. E aí e vamos abrir essas fábricas aqui no Chile o pai RG o bote E aí tá bom dar um é um bustezinho e tem um estado vazio não todos eles e todos os nossos todos os estados aqui tem e a 2.000 já foi aqui investimento a colômbia o Equador a Cuiânia a transportation e comunicação Olha que interessante é bem interessante aqui o Paraguai o Peru a Guiânia eu vou dar uma fábrica de plástico então aqui também E aí a gente não posso olha Argentina e as fábricas todas fechadas a nossa olha isso e vamos abrir essas fábricas aqui a gente o caramba meu que merda que tá seu país aqui a gente né porra essa a nossa tudo na merda e a telecomunicações o botão mais um ponto aqui de e foco o caramba o que merda foi essa que aconteceu aqui o caramba arregaçou alguma coisa veio aqui explodiu Argentina né e foi a Cristina Kirchner que aconteceu a Buenos Aires e a Buenos Aires realmente precisa explodir as fábricas porque tá tudo tudo bruto né e a gente botou cinco pau e a gente botou cinco pau aqui na Argentina investimento o Paraguai bom vamos botar uma grana também é é mano Suriname cadê você Suriname adicionar a esfera vou botar um só agora Uruguai vamos botar o Uruguai na nossa esfera interessante né eu fico pensando aqui será que vai virar esse negócio aqui com esses caras vamos lá vamos lá 679 é a Alemanha tá pesadíssima né cara ficar na frente da Alemanha tá um negócio difícil viu vamos ver o nosso militar com o préditã que ainda tá difícil de arrumar os Weaponry a gente produz pouco Weaponry ainda Rubber Cadê o Rubber 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 compra Rubber aí vamos ver se a gente consegue comprar o que que é isso aqui em alta demanda a gente produz 240 e usa 850 é a gente produz muito pouco a gente produz um quarto do que precisa vamos ver Rubber os países produtores de Rubber olha Nigéria vamos dar uma olhada de você aqui Nigéria aliado de Burkina Chade e Gana só lixo friendly ou poser poser friendly com a França Suriname Aliança claro quem que é isso aqui? Uruguai Uruguai increase opinion é parece que os Estados Unidos meio que desistiu da América do Sul né vamos olhar nossas fábricas aqui Electric Gear Electric Gear combustível aqui no Paraná usa muito qual? a gente tá importando exportando coal? não viaja não exportando coal? viaja não é a gente deixa a população comprar né ó então a gente vai comprando no mercado e a população vai usando é o que tá acontecendo né cover produzido e usado nossa disponível para o nosso país 11 caramba não tem nada disponível para a gente né nossos 5 domésticos que eu produzo can and food machine parts combustível ferro e açúcar Steel a gente ainda importa muito Steel Mato Grosso Mato Grosso ou eu Rio de Janeiro a cidade maravilhosa só que não Rio de Janeiro a gente exporta Iron e ele tá falando que não tem Iron suficiente como assim cara? a gente parou de exportar Iron ó o General Emílio Dutra abraçou a gente parou de exportar Iron Cadê Iron? Cadê Iron? Iron a gente produz 500 e tá usando 1.000 tá Iron Ótimo vamos começar a importar Iron Ficar comprando o tempo todo ó disponível 600 pra gente Cooper em em 500 só que a gente usa 1.100 e pouco né 4,6 e noventa produzido Tá comprando e vendendo aqui, né Beleza Eu acho que com isso A nossa fábrica não vai ter problema de iron Ih, ainda continua Não tem iron suficiente Electric gear Mesmo a gente produzindo electric gear pra caramba Ó, uma loucura Agora começamos a ter shortage de iron Tá Mais um ponto Rio de Janeiro Trabalhadores Tá Bom, vamos Vamos fazer aqui Aircraft Technology Bom, e é isso aí galera Valeu, grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau